Então família, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Família, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí a respeito de campina, de galo de campina, ok? A pedido de um inscrito aí que vem interagindo bastante com o canal, sempre está comentando, interagindo. E ele vem pedindo há muito tempo para me falar sobre campina. Eu estava dando tempo, esperando até que eu adquirisse um campina, para mostrar na prática e mostrar o galo de campina também. Porém, eu não consegui adquirir ainda. É um pássaro qual eu admiro muito, gosto muito. Para mim é uma das aves mais... tem o canto mais lindo da nossa fauna brasileira, né? Então é isso aí, família. Segura aí e vamos para o vídeo, beleza? Então família, estamos de volta e vamos ao que interessa. Família, quando a gente está falando de galo de campina, a gente está falando de uma ave muito sistemática, ok? Muito sistemática, uma ave que requer muito carinho, atenção, dedicação. Para ter um galo de campina, ok? Galo de campina é diferente de um baiano, diferente de um coleiro e diferente de um trinca, ok? Na forma de se manejar. Eu queria deixar claro isso para vocês, ok? Mas, Johnny, e a forma de passeio, de puxada, muda alguma coisa? Não, família. A forma de puxar um campina não muda muito. Porém, muitos campinas são arisco, ok? Muitos campinas são arisco. Muitos galos de campinas muito bons são arisco. Como a pedido do inscrito foi para falar sobre puxada, eu vou estar falando para vocês uma forma aí, fácil de você estar obtendo resultados com o seu campina. E adaptando ele a cantar em todos os lugares, ok? Muita gente tem campina, mas só canta dentro de casa, só canta na porta de casa. A partir do momento que a pessoa sai para a rua com o campina, ele se bate bastante, não canta. Entendeu? Não é difícil você conhecer alguém que está passando por isso. Família, baiano ou um trinca-ferro, a gente se passeia com ele próximo da gente, não é isso? Para ter aquela intimidade, o pássaro vinha ter confiança na gente. Campina é diferente. Se vocês fazerem isso, o que vai acontecer é se o galo de campina se bater bastante na gaiola, ok? O ideal para vocês passear com o campina, peço que vocês observam, é você passear com ele. Dessa forma e nunca assim, ok? A não ser que o seu campina seja muito manso. Você já tenha muito tempo com ele, você pode passear dessa forma. Mas se o galo de campina for um pouco ariscado ou for manso, mas não tem o costume de estar na rua, no princípio eu indico você passear com sua ave dessa maneira aqui, família. Sempre acima. Você vai estar dando um conforto maior para o seu galo de campina, ele vai estar menos assustado com você e vai estar acompanhando o movimento na rua, ok? Sendo assim, ele vai se adaptar à rua, vai começar a cantar com certeza. Sempre que você colocar um galo de campina em algum lugar, eu indico que vocês coloquem em um lugar alto. Nunca coloquem em um lugar baixo, onde a pessoa passe acima da gaiola ou igual a gaiola. Sempre coloque um pouco acima, ok? Eu já passei no vídeo anterior sobre campina, que galo de campina gosta bastante de ficar em balão, no torno, seja lá como você chama, assim e nunca em parede, ok? É um pássaro muito sistemático, então é um pássaro que requer da gente uma atenção diferenciada, você está me entendendo? Um carinho. Lembrando, não é só o passeio que vai fazer o seu campina se desipeia bem, não é só o passeio que vai fazer o seu campina te dar bons resultados, ok? Você vai estar complementando aí com gaiolas grandes. Não mantenha seu galo de campina em gaiolas pequenas, pois é uma ave de um poste um pouco grande e uma ave que gosta de voar, ok? Gosta de estar se exercitando. Então mantenha uma gaiola grande, ok? Alimentação, verduras, legumes, eles gostam, folha verde, ok? Semente, alguns tipos de semente também eles gostam. Eu vou estar, família, adquirindo um galo de campina, eu vou correr atrás, vou adquirir um galo de campina e vou estar mostrando para vocês na prática como que eu mexo com campina, como que eu sempre mexi com campina. Vocês vão ver que dá certo essa forma. Se passeia com a galo dessa forma, mantenha o seu campina em um balão ou torno, não sei como é que você chama no seu estado. Nunca mantém ele em parede, ok? Galo de campina gosta bastante de ficar no centro e nunca na parede, beleza? Não esquece de alimentação. É simples, família, quando a gente tem uma certa dedicação, ok? Fica difícil se a gente simplesmente abandonar a ave e não se importar. Ficar esperando o tempo e fazer ela cantar. Isso vai demorar bastante, entendeu? Sua ave, mesmo que ela abra canto, se ela já estiver acostumada dentro de casa, ela vai querer cantar apenas dentro de casa. Isso acontece bastante com campina. É importante, é válido lembrar que campina é uma das aves que mais se apega ao dono. Campina é uma das aves que mais se apega ao dono. Eu já possuí campinas, família, a qual eram ariscos. Os ariscos eram bravos e quando obteu a ordem, quando abriu, ele simplesmente amansou para mim. Vocês estão me entendendo? O que acontece? Ele se apega muito ao dono. É por isso que não é difícil você conhecer pessoas que adquiriram galo de campina, adquiriram galo de campina de outras pessoas que já tinham muito tempo com campina e você chegou na sua casa e o galo parou. Isso, família, é porque o galo é um pássaro que se apega muito ao dono. Vocês estão me entendendo? A partir do momento que você adquire um galo de outra pessoa que já tinha muito tempo, o manejo tem que ser mais paciente. Você tem que ser bem mais paciente. Tem que ter mais paciência, passear, começar a conquistar o seu campina para que assim ele venha te dar resultados. Se não for dessa forma, vocês não vão ter resultados. Como eu falei no vídeo anterior que eu falei sobre campina, campina é um galo muito apegado a dono, ok? Quanto mais você trata, quanto mais você dá carinho, quanto mais atenção você passar para o seu campina, mais ele te retribuirá, ok? Isso você pode ter certeza disso. Então é isso aí, família. Essas são algumas das coisas que eu vou passar aqui hoje sobre campina. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like lá para fortalecer o canal. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. E sobre o Zeno, o Zeno está cantando bem. Hoje ele cantou bem melhor do que na primeira puxada. Eu vou estar mostrando um vídeo para vocês aí depois, ok? Então é isso aí, família. Fiquem todos com Deus. Dá o salve aí, Major. Esse é o Major. Minha joia rara. Dá o salve aí, Major. Bora, rapaz. Vocês viram a diferença, família? A forma que você pega na gaiola, o pássaro sente. Observe que agora ele canta. Vocês observaram? A forma que você pega na gaiola interfere muito, ok? Essas coisas você tem que estar observando, principalmente no campina. Ok? Sempre que andar, ande com a gaiola dessa forma e nunca... Rosto na gaiola, ok? Sempre assim, mano. Você vai estar passando confiança para o seu campina. Com um certo tempo, você vai estar mais íntimo com ele. Vai poder andar da forma que você quiser, ok? Então é isso aí, família. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.